Uma missa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, marcou a abertura do ano acadêmico do seminário Nossa Senhora da Graça e os 220 anos de fundação do seminário. A celebração em ação de graças aconteceu na capela do Centro Arquidiocesano de Pastoral, na Várzea, e reuniu os formadores do seminário maior e menor, além de seminaristas da arquidiocese. Contando com mais de dois séculos de história, o seminário de Olinda está passando por obras de restauro e conservação. É uma alegria muito grande para a nossa arquidiocese viver esse momento em que nós estamos iniciando o novo ano letivo do nosso seminário, e dessa vez anunciando a reabertura do seminário de Olinda para o segundo semestre, exatamente por ocasião dos 220 anos do seminário. e apresentando as três equipes que vão estar à frente do seminário de Teologia, Filosofia e Propediótico. Então o convite é para que possamos nos unir a esses sacerdotes que estão se disponibilizando para ajudar na formação, para que eles possam se sentir realmente encorajados e motivados a dar essa grande contribuição para a igreja, que é uma das mais importantes, sem dúvida. Olha, o sentimento é de alegria. Eu disse quando estávamos saindo de Olinda, lá eu já era reitor, que a nossa saída seria breve, porque retornaríamos. Então é uma alegria imensa, alegria imensa. Primeiro abrimos esse ano letivo com a presença de Dom Fernando mais uma vez, mas sobretudo a grata, a alegria também, desse anúncio de que voltaremos para Olinda. Dessa vez a teologia. A filosofia permanecerá aqui, nesta casa, e a teologia então irá para Olinda. Para os seminaristas da arquidiocese, a atmosfera de expectativa é grande para voltar a residir no seminário de Olinda. É uma glória, morar no seminário de Olinda é uma glória. A gente espera que essa volta seja coberta das bênçãos de Deus, e que nós possamos completar bem a nossa formação agora no período da teologia. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Ana Beatriz para a Rede Vida de Televisão.